E três ministros foram empossados em setores estratégicos. Na tarde de segunda-feira, Paulo César Alvim transmitiu o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação para a engenheira elétrica Luciana Santos, de 57 anos, que já foi vice-governadora do estado de Pernambuco. Luciana é a primeira mulher a ocupar a pasta desde sua criação em 1985. Abraço o compromisso de trabalhar incansavelmente para que a Ciência, Tecnologia e Inovação sejam pilares do desenvolvimento nacional. Logo em seguida, foi a vez de tomar posse, como ministro de Minas e Energia, o senador mineiro Alexandre Silveira, de 52 anos. É uma das áreas que mais deve merecer a atenção de todos nós, porque ela é fundamental, estratégica para o futuro e para o desenvolvimento da nossa nação. Uma das novas pastas criadas pelo terceiro governo Lula é o Ministério de Portos e Aeroportos. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, de 59 anos, formado em Direito, foi escolhido para comandá-lo. E o ex-ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, foi quem lhe transmitiu o cargo. Pelos portos brasileiros, como disse o ministro, mais de 90% do nosso comércio exterior chega aqui. Só o de Santos, no estado de São Paulo, responde a quase 30% dessa movimentação. Se depender da nossa vontade, o Porto de Santos agora será o Porto de Santos Pelé. Márcio França, Márcio França, Márcio França, Márcio França.